Oi, eu sou o Epsom, mas hoje é o meu e galera, dessa vez eu estou vendo aqui pra vocês um addon sensacional que vai fazer você se transformar em qualquer mob do Minecraft. Então, mano, se você quer virar um mob aí pra trollar o seu amigo, é com esse addon mesmo, e sério, ele é bem discreto, então é bem interessante pra você tá trollando o seu amigo ou se divertir aí sendo um mob. Então, mano, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, bora lá, é TG70K, e é isso aí meu parceiro. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal, e é nóis! Bom, tem só mais um avisinho breve aqui pra vocês. Mano, eu postei um vídeo recentemente aí, das espadas bem poderosas do Minecraft, velho, e aquele vídeo ficou simplesmente sensacional. Tá muito divertido, muito engraçado, gravei com o meu amigo Nash aí, caso vocês não conheçam, recomendo ir lá, porque tá muito bom mesmo, mano. Eu não sou de recomendar vídeo, mas sério, aquele vídeo tá muito bom. Bom, tá aí no canal, vocês vão dar de cara com ele, vocês vão reconhecer ele logo que virem, e é isso daí meu parceiro. De qualquer forma, também tem o link aí na descrição que leva pra ele, beleza? E é nóis, agora chega de enrolação e bora pro addon. Mano, é o seguinte, esse addon vai tá adicionando esta foicezinha aqui, e essa foice ela é muito interessante. Já trouxe esse addon algumas vezes aqui no canal, mas saiu essa atualização dele, mano. Mas enfim, bora lá, ele funciona como? Como ele funciona assim, o Liberty? Bom, você vai vir no mob desejado ter uma ovelhinha aqui presa, tadinha, vamos usar ela mesmo? Você vai pegar aqui e ceifar a ovelhinha, mano. Ela vai tá dropando esse item aqui, e esse item, ele é basicamente a alma da ovelhinha. Mas bom, com essa alma aqui da ovelhinha, né, lembrando, ela não morreu, beleza? Você consegue tá usando aqui ela, é como se você tivesse pegado aí uma forma dela, né, um clone dela. Mas enfim, olha só que legal, mano, que legal. E o da hora também é que você, quando clica pra agachar aqui, no caso da ovelhinha, você come a grama. E isso é um disfarce muito bom pra tá trolando o seu amigo no Minecraft. Mas enfim, caso você cansar de ser uma ovelhinha, você pode voltar a ser humano com esse item que se transforma aqui também. E vamos mudar aqui agora pra essa galinha aqui, mano. Essa galinha... Eita, a galinha fugiu, a galinha tá esperta. Bom, peguei aqui, e olha só, esse é o ícone da galinha, bora tá virando aqui uma galinha, mano. Prontinho, virou a galinha, parece que nem mudou nada, né, mano? Mas olha só, a gente vira a galinha e fica com todas as animações dela. Esse aqui tá muito bom pra gente tá trulando o seu amigo. Só não pode agachar, né, mano? E quando você agacha aqui, vê que acontece isso. A asa da galinha sobe, mano, o corpinho dela desce. Parece que ela tá chocando, parece que ela tá chocando. Aqui, vamos ver quem é a galinha chocando no Minecraft. Ah, fica bonitinho, hein? Fica bonitinho a galinha chocando. Ah, que legal, mano. Mas ok, se a galinha chocasse o ovo no Minecraft, ia ser bem isso, mano. Ia ser bem sensacional também, né? Ia ser bem legal se tivesse. E quando você cair os lugares altos, você acaba planando aí também. Mas bom, vamos tá pegando aqui alguns mobs. E cara, qual o mob que eu pego? Um Enderman. Vamos ver o Enderman e como é que a gente vai ficar de Enderman. Normalmente, nesses Addams, os Endermans bugam muito, mano. Eu não sei porquê, mas os Endermans tendem a bugar nesses Addams. Vamos ver se nesse aqui ele tá bugado ou não. Então, já ataquei ele o Enderman e vamos correr atrás dele, velho. Porque o Enderman já é esperto, mano. Ele tá ligado o que vai acontecer com ele. Cara, eu acertei um hit nele, mas eu não vi pra onde ele foi. Vocês viram? Rapaz, sumiu. Sumiu. Não vi pra onde... Aqui, achei. Achei, 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 achei. Não precisou de spawn na outra. Vamos ver. Agora... E pronto, mano. Olha, a gente ganhou uma habilidade de teleporte, mano. E olha só. A gente realmente virou um Enderman. Quando a gente corre bem rápido, quando a gente tá correndo... Vamos ver aqui de novo. Ah, não. Velocidade normal, porque eu tava voando. Entendi, entendi. Mas enfim, a gente tem o TP infinito do Enderman, né, mano? Olha só. Ah, de longe demora pra ir, mano. Tá aqui, beleza. Então a gente tem um limite aqui de alcance que a gente pode acertar esse TP. Aquela árvore ali, ela já não acerta o nosso TP. Então a gente tem um limite de um Enderman mesmo. Que interessante, cara. Bom, já vou safar uma desse esqueleto aqui. E prontinho, mano. Nossa, tem alguns zumbis ali também. O ruim do zumbi é que se você se transformar no zumbi, a gente acaba queimando durante o dia, né, mano? Então é bem ruimzinho aí. Mano, o Enderman é bem interessante pra gente tá se... É louco, movendo, né, mano? Olha só. Quero vir aqui pra cima. Prontinho. E olha onde a gente já tá, mano. Caraca, foi. Subiu aqui bem rápido. Subimos bem rápido aqui, mano. E pra se salvar também, olha só. A gente tá vindo aqui. A gente vai ter que pular de um penhasco pra se salvar de alguma coisa. Já pula e já dá um TP lá embaixo. É isso aí, enquanto tá caindo. GG, mano. Vou até tentar fazer isso aqui na prática mesmo. Cara, vamos tentar fazer isso aqui na prática. Aqui eu vou precisar de um bloco, né, mano? Aqui um bloco. Vou pegar um bloquinho de grama pra não ficar tão feio aqui o lugar, né, mano? Então pronto. Vou pegar aqui, fazer uma pontezinha. Pontezinha assim, eu acho que já tá bom. É, acho que já tá bom. E aqui estamos nós, mano. Vou passar até por sobrevivência que é pra ficar realista o negócio. Então bora lá. Aqui. Barra Game Mode. Eita. Barra Game Mode zero. Prontinho. Sou um enemy no sobrevivência. E vambora, mano. Vambora, vambora, vambora. E vou ter que pular do penhasco e... Vau, mano. Aê. Eu tenho um pouquinho de coração, mas tá bom, mano. Ficou muito bom. E a impressão, mesmo, os bichos não me atacam. Caraca, os bichos não me atacam, mano. Deixa eu bater neles. Tá, eles me atacam, né? Isso também não são bocó. Mas ok. Então bora pro próximo mob, mano. O próximo mob aqui é o esqueleto que a gente virou. A gente ganha munição infinita, mano. Eu ganho munição infinita pra tá tacando flecha aí nos zumbis e nos mobs aí que você quiser, né, velho. Até nos players, mano. Mano, a gente consegue fazer aqui uma trollagem de esqueleto sniper, né, mano. Porque, mano, você tá doido? Olha isso, cara. Tá, eu não sou lá essas coisas de esqueleto sniper, né, mano. Mas, você que é bom aí, mano, com certeza consegue. Já pensou, tu vê um esqueleto fazendo isso aqui, mano? Vira pra um lado, atira no zumbi, vira pro outro, já sai atirando zumbi tudo ao mesmo tempo, mano. Você tá doido, esqueleto roubado? Pô, dá pra trolar seu amigo com isso aí, viu? Olha só que um esqueleto com um arco... Com um arco encantado aqui, mano. Bom, deixa eu tá tacando a flechinha nesse esqueleto. E prontinho, vambora. Vambora. Ai, ai, bichinho. Bichinho tá brabo. Bichinho tá brabo, bichinho tá brabo. Então, peguei aqui a alma do creeper. Ih, virei um creeper, cara. Acho que eu virei um creeper. Vamos ver. Acho que eu virei. Virei um creeper, cara. Se eu agachar... Eita! Caraca, se eu agachar eu explodo. Que da hora, mano. Ah, esse aqui tá sensacional, meu parceiro. Rony que eu perco meus itens, né? Mas dá pra trolar seu amigo, cara. Dá pra trolar. Você vai na casa dele aqui... Ele nem vai saber que foi tu. Se eu só chega e... Plau! Rapaz, isso é maldade, hein? Vou falar pra vocês, isso é muito maldade, mano. Isso é muito maldade, mas é interessante. Eu gostei da ideia, cara. Eu gostei da ideia. Uma coisa que eu quero testar é se dá pra fazer isso com os bosses do jogo também. Coisa que eu acho difícil. Porque nesses addons, normalmente, não dá pra virar os bosses, cara. Mas a gente pode tentar. Então, bora dar um barra summon aqui pra summonar o Wither. Que... Cadê? Ah, não selecionou o negócio. Barra. Summon. Não, 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 não. Não, não. Meu Deus. Ah, passei do summon. Beleza. Vai demorar pra chegar no summon. Pronto. Summon. Wither. Como é que você quer ver o Wither? Acho que é assim. Exato. Wither. Prontinho, mano. Prontinho. Eu quero aceitar a alma do Wither. Vamos tentar aqui. Cara, eu acho que não vai dar. Sinceramente, eu acho que não vai dar. Mas se der, vai ser sensacional, mano. Vai ser muito bom. Vai ser muito da hora. Então, vem cá, Wither. É, ah, velho. Não dá pra aceitar a alma do Wither. Ah, que pena, mano. Se não dá pra aceitar a alma do Wither, provavelmente não dá do Ender Dragon também. Mas, bom, mano. Dá pra ceifar a alma de muitas coisas, mano. Dá pra ceifar a do Iron Golem. Vamos tentar o Iron Golem? Aqui. Acho que é Iron Underline Golem, né, mano? Iron. Aqui. Tab Underline Golem. Aqui. A do Iron Golem dá tranquilo, cara. A gente consegue virar um Iron Golem. E olha só. A gente anda idêntico ao Iron Golem. E eu acho que bate também. A gente também bate igual a um Iron Golem. Mano. Sério. Isso daqui vai ser muito bom. De um Iron Golem louco. Batendo nos villagers. Mano. Não ia entender nada. Os povos não iam entender nada. Mas, enfim. Mano. Esse vídeo vai ficando por aqui. O download do addon vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem. Se vocês gostaram. Deixa muito like nesse vídeo. Pra mim continuar trazendo esses tipos de addons aqui. Diferentes pra vocês. E é isso aí, meu patrão. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu. Valeu. E foi isso. Agora é o seguinte, família. Pra vocês estarem baixando esse magnífico addon que vocês acabaram de ver. Vocês vão clicar no link que tá aí na descrição. Que tem um download, beleza? Assim que você clicar nesse link, você vai vir pro MCPDL. Então, aqui no MCPDL você vai encontrar algumas informações do addon. Mas não é isso que a gente quer. Então, você vai descer aqui. Até tá achando aqui. Aqui embaixo mesmo, na opção de download. Caso vocês tenham dificuldade de achar, fica perto dos comentários, beleza? Olha só, aqui embaixo tem os comentários. E aqui tá o download. Então, vocês podem fazer da seguinte forma. Ou baixar em MCADOM ou baixar em ZIP. Em MCADOM, eu vou te mostrar aqui em MCADOM. Porque é mais fácil pra mim e mais rápido. Mas, caso um de vocês dê erro, vai em ZIP e assiste o tutorial que tem aqui no canal. Ele fica fixado no canal aí. Então, se você clicar na fotinha do canal, você vai pra aba principal do canal. E lá você vai dar de cara com o tutorial que ensina como instalar a ADOM ZIP. Vai pra parte ZIP, que lá eu ensino como instalar, beleza? Tem lá tudo certinho, bonitinho, escritinho. Até os minutos da parte que você precisa tá lá no vídeo. Então, beleza. Vamos clicar aqui em MCADOM pra vocês que dá certo aqui. Clica em MCADOM. Vai aparecer aqui. Não sou um robô. E vai carregar essa porcentagem aqui até chegar em 100. Quando essa porcentagem chegar em 100, vai aparecer esse Get Download. Então, você clica nesse botãozinho azul que aparece. E aqui, de novo, vai perguntar se quer MCADOM ou em ZIP. Vamos já clicar em MCADOM. Vamos em MCADOM de novo. MCADOM é aquele finalzinho da palavra ali, beleza? Mas, enfim. Aqui já tem a opção aqui pedindo pra baixar e tal, né? Pedindo permissão. E o download já foi iniciado. Olha só, já baixou até. Então, tá aqui em cima. Olha só. Move Addons. Então, bom. Bora clicar aqui. Essa forma aqui de instalação só funciona pro MCADOM. O ZIP é uma forma diferente. Clica aqui no arquivo de novo. E vai perguntar se eu quero abrir com o Minecraft ou não. Então, obviamente, é no Minecraft, né? A gente vai jogar ele com o Minecraft. Então, bora lá, mano. Clica aí no Minecraft. Já abriu aqui o Minecraft direto. Então, aqui ele já faz a instalação no jogo. Depois disso, a gente tem que instalar no mundo, beleza? Beleza, a importação foi iniciada. Mas, aqui, vale lembrar que a partir daqui, a partir desse ponto, tanto pro MCADOM quanto pro ZIP é a mesma coisa, beleza? Na partir desse ponto. Só pra enviar aqui pro jogo que é diferente. Então, bora lá. Já enviou aqui certinho pro jogo, então vamos criar um novo mundo aqui já com o addon, beleza? Bom, a gente vem aqui, clica em pacote de recursos. Aqui embaixo, em complementos, né? Clica em pacote de textura ali. E agora vem meus pacotes. Ativa aqui. Vem em pacote de comportamento. Ativa aqui também. Prontinho. Como vocês podem ver, os dois foram ativados. Olha só. Comportamento e textura foi ativado. Vem em jogo aqui em cima. Desce aqui. Ativa todas essas alavancas. Então, bora ativar todas as alavancas. Ativar chics. Como tá vendo aqui. Você vai precisar ativar esse Minecraft education no caso deste addon, beleza? Não são todos, mas no caso desse. Você precisa ativar. Só vou conferir aqui se continua aqui. Continua bonitinho. Papum. Desativar o multiplayer só pra ninguém invadir meu mundo enquanto eu mostro pra vocês. E é basicamente isso, meu parceiro. Olha só. Acabando aqui a parte de emoção pra vocês que o addon tava funcionando. Mano, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tá tentando ajudar vocês a resolver, beleza?